E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil E olha o que finalmente chegou no estúdio, o Apple AirTag Pois é, demorou, mas finalmente chegou E nesse vídeo eu vou fazer exatamente o que eu sei que você está esperando Que é um unboxing desse carinha aqui E não só dele, como também desse acessório aqui Que é o principal acessório do AirTag, que é o AirTag Loop Que é justamente o acessório que vai fazer com que a gente coloque esse carinha aqui Esse rastreador nesse local e a gente possa anexar ele, né? Colocar ele em pastas, mochilas Mas a gente vai ver melhor quando eu realmente estiver com esses produtos em mãos Que aí vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Bom, nesse vídeo, além do unboxing, naturalmente que eu vou também dar as minhas primeiras impressões Ou seja, vou mostrar realmente como é o processo de unboxing Vou falar um pouquinho sobre a qualidade dos produtos Vou mostrar como é o processo de pareamento com o iPhone E também, claro, uma rápida demonstração Para que você realmente veja com mais calma, com mais cuidado Como é que esse produto funciona, beleza? Bom, agora, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você me seguir no Instagram Nessa barrinha azul que está aparecendo aqui, ó No arroba danielabaltech Eu vou também deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha lá Caso você não me siga ainda, eu produzo muito conteúdo sobre tecnologia Mundo Apple Falo muito também sobre YouTube Mostro todos os meus bastidores E também, claro, mostro como é o dia a dia de um YouTuber Então, tenho certeza que você vai gostar Então, novamente, caso não me siga ainda Se convide para me seguir lá no Instagram No arroba danielabaltech Agora sim, vamos começar com o vídeo Bom, então vamos começar com o unboxing E claro, a gente vai começar primeiro com o acessório Que é o AirTag Loop Que eu escolhi nessa cor laranja Porque eu simplesmente achei que fica mais estiloso um pouquinho Bom, olhando o fundo da caixa Você pode ver que tem uma instrução de como utilizar, né? Então é muito simples Você vai pegar o AirTag, vai colocar dentro do acessório Depois você vai fechar o botão Depois você vai colocar através E depois você vai colocar numa pasta, numa mochila Ou algo do tipo Não se preocupe que eu vou mostrar com calma Isso na prática daqui a pouquinho Quando a gente abrir Nos lados, no fundo, no outro lado A gente não tem basicamente nada Então é só agora a gente realmente abrir aqui Esse acessório A gente vai puxar esse pequeno selo, né? Como você está vendo Que a Apple está utilizando recentemente E aí já não está lacrado mais A gente quebra o lacre Aí é só puxar essa aba inferior E depois vai aparecer uma outra abinha Como você pode ver Que aí é só puxar novamente, né? Nessa outra abinha a gente já vai ter o produto em si E no resto da caixa Vamos ver só se tem mais algo Mas na prática vai ter só esse papel aqui Não tem nada mais na caixa E o papel é basicamente todo em branco Não sei nem porque eles fazem questão de colocar esse papel dentro Bom, como a gente pode ver O produto em si vem em outra caixinha de papel Digamos assim É só a gente ver aqui Como você pode perceber O material é de borracha Silicone Vou falar mais sobre isso também E aí é só levantar E aí você vê que a gente vai meio que arrancar desse papel Que é também bem satisfatório, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o acessório em si Porque, como eu falei, ele é de borracha Meio que de silicone É bem fino, como você pode ver E eu, sinceramente, achei o material bem simples Achei uma qualidade ruim E achei algo que pode ser facilmente rasgado Ou danificado, né? Achei a qualidade realmente bem ruim Para um acessório tão caro Vamos colocar aqui no canto E vamos falar agora da estrela do show Que é o AirTag Que, como você sabe Ele é um rastreador Bluetooth, né? Como você está vendo o AirTag na frente A imagem dele, né? A gente vai ver ele daqui a pouquinho melhor ao vivo, né? No fundo, nos lados A gente não tem mais basicamente nada também Só informações que são basicamente inúteis, né? No percorrer de toda a caixa Como você pode ver Para abrir O processo vai ser o mesmo A gente vai romper também esse selo Que é só, na verdade, puxar ele A gente vai romper Falhou aqui da primeira vez E aí a gente vai abrir embaixo Da mesma forma que abriu o outro também Lembrando que Caso você queira ver mais detalhes sobre o AirTag Eu tenho um link na descrição Eu vou colocar a card na tela também E eu vou explicar tudo Sobre o AirTag Nesses outros vídeos Hoje O foco maior é no unboxing E nas primeiras impressões, tá? Porque tem muita coisa sobre esse dispositivo Então fica para outro vídeo, tá? Como você está vendo na caixa também A gente tem o AirTag em si E a gente tem algumas folhinhas Que estão aí Com informação de garantia Informações técnicas Que não interessam tanto a gente Bom Aí a gente tem o AirTag em si Que vai abrir em três partes Uma primeira para a esquerda Que aí como você está vendo A gente tem informação de Que é um dispositivo Bluetooth, né? Como eu falei Ou seja, não é um rastreador GPS Nem nada É Bluetooth, tá? Precisa estar próximo do iPhone Do outro lado Como parear, né? Que tem que estar bem próximo do iPhone E tudo mais para parear Mas eu vou mostrar em seguida O processo de pareamento, tá? Então vai ficar bem claro para você E o AirTag no meio Que é o dispositivo em si Que vem todo nessa embalagem Em três partes de papel, tá? Não tem mais nada Interessante aqui para a gente Então basta a gente olhar agora O AirTag em si Você está vendo que ele na frente E no fundo, né? Ele vem todo embalado por esse plástico Que a gente vai poder tirar ele aqui Então tem uma pequena cola, né? Segurando Então a gente vai puxando todo esse plástico Você vê que o fundo é bem brilhoso Bem metálico Que é bem bonito mesmo Parece um espelho Mas tenho certeza que vai arranhar bem rápido E na frente, né? A frente do aparelho é essa É a parte branca Nesse branco bem brilhoso mesmo Que também tem cara que vai arranhar bastante E aí A ativação dele é só isso, ó É só a gente puxar E aí Ele já está ativo Ele faz um barulhinho sonoro E já está ativo A bateria é conectada Na verdade Ela é ligada A partir do momento que a gente puxa Realmente esse conector E aí Ele fica ativo, tá? Agora Vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara Vamos falar sobre mais detalhes Vamos embora Bom, então a primeira coisa Que eu quero mostrar para você É o processo de configuração Como você pode ver É literalmente instantâneo Basta aproximar o iPhone do AirTag Mas tem que deixar bem próximo mesmo Para essa primeira configuração Em cerca de 5 centímetros E aí você vê que instantaneamente Ele já aparece, né? Já detecta Aqui no seu iPhone Como se fossem os AirPods, né? Que são aqueles fones de ouvido da Apple Bom O processo de configuração É bem simples Como você pode ver A gente vai conectar Aqui embaixo E aí Ele já vai pedir para você Nomear o AirTag Mas como assim nomear o AirTag? A gente vai nomear Na verdade Qual é o objeto Que o AirTag vai ficar próximo Então se ele for ficar próximo Da sua bagagem De bicicleta Da sua bolsa de mão Da sua câmera Carteira, chave Enfim Do objeto que você quiser Eu vou colocar por exemplo aqui Mochila Vai ficar próximo da minha mochila Então o nome desse AirTag Vai ser mochila Vamos continuar aqui Você vai ver que ele vai registrar O AirTag No seu ID da Apple Então aí ele vai aparecer A foto do seu ID da Apple O seu e-mail E o seu telefone Que naturalmente Eu borrei Vamos continuar aqui E aí você está vendo Que mochila de Daniel Está configurando Então o que ele vai fazer? Ele vai literalmente Configurar Com esse aparelho E com o seu ID da Apple E aí como você está vendo Já vai aparecer aqui Que ele está com você Porque ele está vendo Que está bem próximo de mim Então ele está comigo No mapa Ele já vai aparecer Essa mochila vermelha Que vai representar A mochila De Daniel E a gente vai ver aqui Três das principais funções Que são Busca Precisa Que eu vou mostrar isso daqui a pouquinho É bem legal Que é quando você está próximo Num ambiente próximo E você não consegue achar Ele vai guiando você Com uma setinha E te mostrando exatamente Onde é Que está o seu AirTag Consequentemente O seu item perdido Toca som Então se a gente vai apertar Um botão Ele vai tocar um som Um disparo sonoro Como no caso do Apple Watch Que a gente aperta Para o iPhone tocar No mesmo estilo E também aqui O seu itinerário No app Mapas E aí dentro do aplicativo Do buscar iPhone A gente vai poder ter Um monte de configuração E um monte de Rastreabilidade Desse dispositivo No seu mapa também É bem legal Bom Vamos agora Ou a gente pode dar o OK Ou a gente pode ver No app buscar Você vai ver aqui Que a gente tem A mochila do Daniel Ele está com você No momento Agora A indicação da sua bateria Agora Como você está vendo Está no máximo E aqui As principais funções Então a gente pode Reproduzir um som Tocou aqui Ele vai reproduzir um som Se conecta Está vendo Então é um som Nossa Era para parar Enfim Bom Era para parar Parei Voltei Enfim É um som relativamente alto Especialmente considerando O tamanho desse aparelho Mas claro Que se estiver em um lugar Muito longe Ou em um lugar Muito abafado Talvez você não ouça Mas é impressionante Novamente pelo tamanho Do aparelhinho Que é o tamanho De uma moeda quase De uma moeda de um real Quase Bom A gente tem o buscar por perto Que é aquela busca precisa Que eu vou mostrar daqui a pouquinho Na prática Como eu já falei Antes do unboxing O objetivo desse vídeo É literalmente O unboxing E as minhas primeiras impressões Então eu não tenho como Mostrar todas essas funcionalidades E falar sobre tudo Simplesmente porque Não é o objetivo desse vídeo E também esse vídeo Ficaria longo demais Então eu vou deixar Essa análise completa Mostrando tudo em detalhes Para depois Tá Mas de toda forma Como eu falei Eu já tenho um vídeo Mostrando todas As principais funcionalidades E destrinchando Todos os detalhes Aqui no canal O card está aqui E o link na descrição Para que você possa ir lá E conferir Em todos os detalhes Mesmo Nesse vídeo Eu vou mostrar realmente As mais úteis E as mais relevantes No momento Bom Como você viu Esse é basicamente O aplicativo E aí a gente pode também Claro Colocar no acessório Vamos ver como é o processo Bom É muito simples Você vai ver aqui Que você tem o seu loop Aqui Você vai abrir esse botão Que é bem satisfatório Inclusive Deslizar para dentro E depois apertar o botão de novo E pronto É só isso Aí para anexar A qualquer tipo de pasta Mochila Uma bicicleta Seu guarda-chuva Sei lá O que você quiser Guarda-chuva é osso A gente vai colocar isso aqui No guarda-chuva Sendo que isso é mais caro Que o guarda-chuva Não faz nem sentido Mas tudo bem E aí a gente vai Colocar aqui através Está vendo Dessa alça E É isso Você está vendo Que ela vai ficar aqui A alça está aqui E vai ficar aqui Sinceramente Eu achei a qualidade Disso aqui muito ruim Para ser bem sincero Péssima Para ser sincero Desse acessório Parece ser muito frágil Muito simples Um material de péssima qualidade Parece aquelas Sei lá Aqueles papéis De cartolina de escola Sabe Os papéis que tinham Que eram meio de silicone Parece esse material Que se você fizer assim Rasga Eu não vou nem tentar Porque foi quase 400 reais Então eu não vou nem tentar Mas assim Qualidade realmente Muito ruim Desse loop Bom Feito isso Deixa eu mostrar Para você agora Uma demonstração Dessa funcionalidade Aqui de buscar Dessa busca precisa Vamos lá Bom pessoal Então é basicamente isso Essa é a minha visão geral A minha primeira impressão Do Apple AirTag Ainda tem alguns funcionários Da AdSense Que eu não pude mostrar aqui Como rastreio Quando você está Fora do alcance Do Bluetooth Por exemplo Que aí você já está longe Como é que funciona Ele vai usar a rede Do buscar Todas essas outras questões Novamente Eu não quero ser repetitivo Estão no meu outro vídeo Mas a intenção É realmente Dar essa primeira impressão Aqui E também Já tentar dar um veredito Para você E aí Vale a pena Comprar Galera Mesmo sem ser ainda A minha revisão geral A minha análise final Eu estou com esses aparelhos Aqui há poucas horas Mas eu já posso ser bem sincero Com vocês No Brasil Não vale Galera Esse combo aqui Custou R$800 É mais ou menos R$400 cada um É R$300 e tanto isso R$300 e tanto isso Vai dar quase R$800 Para ser bem sincero Você pagar R$800 Nisso aqui Sinceramente Eu não sei se vale Entendeu É um aparelho Que funciona basicamente Só quando está próximo Só quando está conectado Ao seu Bluetooth Então é uma utilidade Muito restrita Para a gente Que está aqui no Brasil Mesmo essa questão De usar a rede Do buscar iPhone Não vai funcionar muito bem Então caso você tenha Por exemplo aqui O seu AirTag Próximo da mochila Do seu notebook E você deixar Quilômetros de distância Dificilmente você vai conseguir Recuperar aqui no Brasil Fora que Ele não é Ele não tem GPS É só Bluetooth É só um rastreador Bluetooth Então ele precisa estar Próximo do seu iPhone Ou próximo de outros iPhones Para funcionar Para entrar nessa rede Então assim A utilidade prática É muito muito baixa Se eu fosse apenas Um usuário Apple Eu não compraria Para ser bem sincero Só comprei Porque eu preciso fazer Conteúdo Eu vivo disso Bom Então é basicamente isso Espero que tenha gostado Desse vídeo E eu vejo vocês em breve Nesse Que é o melhor canal De conteúdo Apple Do Brasil Valeu galera Tchau tchau